Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a reação da Vanessa Camargo, ela que ficou parada esse ano, ela tá pipocando pra tudo que é lado, tá trabalhando muito. Então aproveitando não só a oportunidade desse novo trabalho dela, mas também muitos pedidos que a gente teve também, nossos inscritos pedindo pra gente fazer a reação dessa música, que é louco. Mas antes da gente ir pra reação, não esquece de deixar um like, ativa as notificações, se inscreva se você não é inscrito e siga a gente lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. Recado dado, vamos lá o que interessa, né? Então, vamos reagir! Felipe Sassi, novamente. Já podemos imaginar que vai ser um clipe daquele jeito, né? Verdade. Olha, eu sei que ainda tá no início, eu sei que ela ainda nem cantou, mas me chama muita atenção a filtragem desse vídeo. É, o filtro realmente, ele tá bem bonito, ao mesmo tempo que é uma coisa françada, é uma coisa quente, né? E os elementos que compõem essa fotografia também puxam pra essa tonalidade. Olha a Vanessa Camargo utilizando o Doco Tune. Doco Tune, é lá no fundo, uma coisa também que é muito usada no regatão. Gente, só pra comentar aqui, que corajosa ela com essa cobruna aí. Bom, pelo ritmo já dá pra ver que é mais uma música ragatom, né? Ela tá realmente, nessa coisa ela utilizando, não só ela, né? Um monte de artistas estão aderindo muito a essa nova inovação musical, o que eu acho muito legal. É. Eu acho que deve ser muito difícil fazer essas coreografias sentado, dar uma posição muito parada. Você tem que fazer um certo sincronismo, né? É. Que todo mundo tá sincronizado. Uma vampira. Uma vampira. Olha, eu não sei, pode ser impressão minha, mas mulheres assim, vampiras, num bar, com várias pessoas ali nesse bar. Você não tá te lembrando nada, não? Tá me lembrando sim, inclusive, acho que eu já até cheguei a citar esse filme aqui, que é o Um Dique no Inferno. Acho que eu cheguei a citar aqui um clipe da Cardi B, lembrava um pouco. Mas realmente lembra, né? Essa coisa de bar, né? O clima meio quente. Ela dançou com a cobra, porque no filme tem isso também, né? O clima meio quente. É muito Dique no Inferno isso. É muito Dique no Inferno e a produção também tá muito boa, né? Você vê que realmente teve um investimento ali, tem muitas pessoas, muita coreografia, muito detalhe, assim, compondo o clipe. Não só isso, como o próprio cenário também, né? É muita coisa. Eu só não lembro disso no filme. Mas eu não sei porquê essa parte dela tá desse jeito, já me lembrou um outro filme, mas que eu acho que talvez não tenha muito a ver. É só pela questão, realmente, me lembrou um pouco A Rainha dos Condenados. Mas eu acho que a roupa em si não parece muito, se eu não tô enganado. Acho que a roupa nem era vermelha. Mas eu acho que essa questão de ela tá vestida de uma maneira diferente, eu não sei porquê me remitiu. Porque na Rainha dos Condenados, nesse filme de vampiro, tem uma vampira lá que ela parece que é líder, né? Dos vampiros, ela se veste de uma maneira diferente. Então talvez isso tenha me remitido, não sei. Posso ser enganado. Engraçado que ela tá cantando louco, aí os caras estão acorrentados tudo assim, né? É, brincando louco mesmo, né? Uou! Nossa, que gostei! Muito legal a produção e essa tomada do clipe no final, mostrando essas pessoas na cozinha ali, tirando mesmo a música e colocando o barulho ali no ambiente, ficou muito legal. Ficou até remetendo ao cinema, né? É mesmo. Agora, eu vou comentar que eu acho muito legal, outro videoclipe que a Vanessa Camargo fez, que também seguiu essa linha, é com a Lia Clark. Lembra da Lia Clark? Eu realmente confesso que eu não vou lembrar agora o nome da música, mas o cartão vai estar passando aqui, vocês podem conferir lá. E eu gosto dessa coisa da historinha, eu acho muito legal isso, que tenta contar uma história. Claro, que todo clipe tem uma perspectiva diferente, mas eu gosto dessa perspectiva narrativa, de que tá contando uma historinha ali. Eu acho muito legal. E eu achei a história interessante, porque elas atraem as pessoas pra ir pro bar, pra depois lá botar no frigorífico e cozinhar no dia seguinte, né? Fazer hambúrguer. É, a impressão que eu tive que é que os caras lá viraram um carro e morrido, né? Eu também, eu também tive essa sensação. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber da sua opinião, então deixa um comentário aí embaixo, deixa um like também, se inscreva se você não é inscrito e siga a gente lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!